A pintura hoje não foi fácil, vamos ver, vamos para Murano, vamos filmar lá, pessoal, fabricando os vidros, vai ser Jura Santa. Aqui em Murano, a gente está indo para ver a fábrica de vidro. Aqui em Murano, a gente está indo para ver. Aqui em Murano, a gente está indo para ver. Aqui em Murano, a gente está indo para ver. Aqui em Murano, a gente está indo para ver. A gente está indo para ver. Aqui em Murano, eles estão indo para ver. Aqui em Murano, ele está indo para ver. Outro vaporito passando de lá. É verdade, mas funciona uma beleza. o que é isso? o que é cheio? Aqui é a corda amarrada para segurar o vafonete.